Eu olho o telefone, eu guardo, eu olho novamente Eu guardo, eu olho uma terceira vez Vai que tá diferente, eu paro e ligo pra mim mesma Só pra ver se a minha linha continua funcionando E continua funcionando Eu checo as mensagens sete, oito, vinte vezes Só passou cinco minutos, eu senti passar três meses Eu olho o telefone, eu guardo, eu olho novamente Eu guardo, eu olho uma terceira vez Vai que tá diferente, eu paro e ligo pra mim mesma Só pra ver se a minha linha continua funcionando E continua funcionando Eu checo as mensagens 7, 8, 20 vezes Só passou 5 minutos Eu senti passar 3 meses